Agora não dá mais Porque meu coração já te esqueceu Não vou mais perder meu tempo com você Estava cego, eu nem conseguia ver Que você me usava pra esquecer outra paixão Você só destruiu meu coração Agora não dá mais Não vou voltar atrás Meu coração já não te ama mais E pelo amor de Deus Esqueça que fui teu Porque meu coração já te esqueceu Não vou mais perder meu tempo com você Estava cego, eu nem conseguia ver Que você me usava pra esquecer outra paixão Você só destruiu meu coração Meu coração Meu coração Robério e seus declaros Meu coração Não vou mais perder meu tempo com você Estava cego, eu nem conseguia ver Que você me usava pra esquecer outra paixão Você só destruiu meu coração Que você me usava pra esquecer outra paixão Você só destruiu meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Tão de repente Você chegou em minha vida Andava tão abatida Andava tão abatida Fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos Alguns deles proibidos De você ficar comigo De repente De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Tantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso Que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo De saudade, amor De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Tantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo De saudade, amor Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo De saudade, amor De saudade, amor Meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me espilhotando Você é um das caras Você deu pausa e eu pedi a play Eu te respeito, mas já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra Olha que barra cê me fez passar Pros meus coroas que que eu vou falar Se a gente já tinha a data marcada Por que é que eu vou falar Que é que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha mais Por que é que eu vou falar pra minha mãe Que é que eu digo pro meu pai Que a norinha não vai ser norinha mais O meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me espilhotando Você é um das caras Você deu pausa e eu pedi a play Eu te respeito, mas já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Pros meus coroas que que eu vou falar Se a gente já tinha a data marcada Por que é que eu vou falar Pra minha mãe Que é que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha mais Por que é que eu vou falar Pra minha mãe Que é que eu digo pro meu pai Que a norinha não vai ser Por que é que eu vou falar Pra minha mãe Que é que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha mais Por que é que eu vou falar Pra minha mãe Que é que eu digo pro meu pai Que a norinha não vai ser Norinha mais Aguenta coração apaixonado Romério e seus teclados No nosso melhor momento Se pediu um tempo Pra esse adeus não tava preparado Desamou um jeito disfarçado Se me lembro bem Cê tava decidida a não continuar Esse sorriso eu conheço bem Foi o mesmo que usou pra me ganhar Nem precisa falar Dá estambado na cara Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou No nosso melhor momento Cê pediu um tempo Pra esse adeus não tava preparado Desamou um jeito disfarçado Se me lembro bem Cê tava decidida a não continuar Esse sorriso eu conheço bem Foi o mesmo que usou pra me ganhar Foi o mesmo que usou pra me ganhar Nem precisa falar Dá estambado na cara Quem tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Que tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Que tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como eu estou Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Ô seu Zé A filha do seu Zé é a mais linda aqui dessa cidade E todo sábado eu tento, tento mais privacidade Com ela, com ela Tá invadindo o nosso espaço Quer me ver, cê não cansaço, me erra Ai dele Se ele Me implicar mais Eu vou querer mais Eu vou casar com ela e te chamar de pai Ô seu Zé Deixa ela ser a minha mulher Se eu pispirrar se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Ô seu Zé Deixa ela ser a minha mulher Se eu pispirrar se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Romério e seus teclados Toma, toma A filha do seu Zé é a mais linda aqui dessa cidade E todo sábado eu tento, tento mais privacidade Com ela Com ela Tá invadindo o nosso espaço Quer me ver, cê não cansaço, me erra Ai dele Ai dele Se ele Se ele Me implicar mais Eu vou querer mais Eu vou casar com ela e te chamar de pai Ô seu Zé Deixa ela ser a minha mulher Se eu pispirrar se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Eu quero ser o genro que o senhor merece Oh seu Zé Deixa ela ser a minha mulher Se eu pispirrar se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Ô seu Zé Deixa ela ser a minha mulher Se eu pispirrar se esquece Eu quero ser o genro que o senhor merece Dona Isaura é minha mãe Está preocupada comigo Robem os seus teclavos E aí Aonde a gente vai depois daqui Já tá na hora de cê assumir Ou colocar um fim nessa conversa Entre nós não vai ter amizade Se tudo acabar é só saudade Ou você assume ou cria coragem Você já conheceu minha família É sempre seu primeiro bom dia Mas não sei o que que falta Pra você ficar de vez na minha vida Mas quem tá preocupada agora é minha véia A dona Isaura já ficou esperta E quer saber o que você quer com o xodózinho dela Mamãe morre de ciúme Pega na mão e assume Ou cê vai de vez embora Ou vira ex ou vira nora Mamãe morre de ciúmes Pega na mão e assume Ou cê vai de vez embora Ou vira ex ou vira nora Ou me assume de vez Ou vai embora Você já conheceu minha família É sempre seu primeiro bom dia É sempre seu primeiro bom dia Mas não sei o que que falta Ou vira nora Ou vira nora Mamãe morre de ciúmes Pega na mão e assume Ou cê vai de vez Ou cê vai de vez embora Alguma coisa está errada Entre você e eu Entre você e eu Não cuidamos e o nosso amor estremeceu E você aqui, ao passo de mim Parece que você está tão distante E eu nem sei onde errei O que mais quero é me acertar com você Em abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo o que eu sempre quis Alguma coisa está errada Entre você e eu Entre você e eu Não cuidamos e o nosso amor estremeceu E você aqui, ao passo de mim Parece que você está tão distante E eu nem sei onde errei O que mais quero é me acertar com você Em abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo o que eu sempre quis A luz das estrelas ilumina o nosso amor Estão conspirando a nosso favor Em abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo o que eu sempre quis Vem abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo o que eu sempre quis Me abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Amanhã será um dia feliz Você é tudo o que eu sempre quis Me abraçar ao meu amor Não vou resistir se você se for Amanhã será um dia feliz Você é tudo o que eu sempre quis Vem abraçar ao meu amor Robério e seus declaros Durante muito tempo Te olhei como uma amiga Escutei os seus problemas Soube tudo da sua vida Só hoje eu despertei E pude entender Que é amor na verdade O que eu sinto por você Vou me declarar Preciso abrir Meu coração Vou te confessar O que senti É bem mais que uma triste paixão Eu te amo Eu te quero E só espero de você Compreensão Me declaro No meu desespero E sei que agora eu estou Em suas mãos Com essa minha declaração De amor De amor De amor De amor Vou me declarar Preciso abrir Preciso abrir Meu coração Vou te confessar Que sempre senti É bem mais que uma triste paixão Eu te amo Eu te quero E só espero de você Compreensão Me declaro No meu desespero E sei que agora eu estou Em suas mãos Eu te amo Eu te quero E só espero de você Compreensão Me declaro Me declaro No meu desespero E sei que agora eu estou Em suas mãos Com essa minha declaração De amor De amor De amor É Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tem coisas que é melhor deixar pra lá Pensando bem o certo e nem lembrar Já tenho outra Tomando conta da minha boca Essa sua aproximação pode parar Te amar Eu não quero mais te amar, mas eu confesso Sabe aquele fogo do teu corpo, aquele gosto do teu beijo? Sabe aquele teu olhar safado, carregado de desejo? Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Sabe aquele fogo do teu corpo, aquele gosto do teu beijo? Sabe aquele teu olhar safado, carregado de desejo? Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Desacostumei, mas não esqueço Tem coisas que é melhor deixar pra lá Pensando bem o certo é nem lembrar Já tenho outra Tomando conta da minha boca Essa sua aproximação pode parar Te amar Eu não quero mais te amar Mas eu confesso Sabe aquele fogo do teu corpo Aquele gosto do teu beijo Sabe aquele teu olho assafado Carregado de desejo Desacostumei mas não esqueço Desacostumei mas não esqueço Desacostumei mas não esqueço Desacostumei mas não esqueço Sabe aquele fogo do teu corpo Aquele gosto do teu beijo Sabe aquele teu olho assafado Carregado de desejo Desacostumei mas não esqueço Desacostumei mas não esqueço Desacostumei mas não esqueço Desacostumei mas não esqueço Tô num caso recente mas eu recaí E a minha atual nem sabe que eu saí Encontrei por aí Encontrei por aí Com meu antigo caso Que rolou um beijo Que rolou um amasso Não segurei mas não esqueço Não segurei e não deu pra resistir E aquela marca de batom na minha roupa E aquela marca de batom na minha roupa Eu não desconfiei mas ela descobriu Agora nossa relação tem um decreto Se vacilar de novo A casa caiu A casa caiu Traiu Levou Mentiu Rodou Traiu Levou Mentiu Rodou 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 Eu saí, encontrei por aí, com meu antigo caso Que rolou um beijo, que rolou um amasso Não segurei, não deu pra resistir E aquela marca de batom na minha roupa Eu não desconfiei, mas ela descobriu Agora nossa relação tem um decreto Se vacilar de novo, a casa caiu Traiu, levou, mentiu, rodou Traiu, levou, mentiu, rodou Traiu, levou, mentiu, rodou Traiu, levou Mentiu, rodou Vaqueiro que é vaqueiro, não tem medo de boiada Sai de manhãzinha, de tarde ou de madrugada E quando chega em casa, se arruma e sai com a mulher Vaqueiro que é vaqueiro, sabe o que é curtir a vida Vai pra cavalgada com a sua comitiva Montado e bem trajado e a galera aplaude de pé Vaqueiro que é vaqueiro Vaqueiro que é vaqueiro, gosta mesmo de mulher É gado, cavalo, cachaça, chapéu e bota no pé Vaqueiro que é vaqueiro, vive só de curtição Cavalgada, vaquejada e vaqueiro campeão Oh, 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 oh Vaqueiro que é vaqueiro, sempre faz sua oração Tira o chapéu da cabeça, põe o joelho no chão E com a proteção divina ele vai com fé Vaqueiro que é vaqueiro, nunca tem medo de nada Monta em cavalo bravo, ensenta qualquer boiada Vaqueiro gosta de gado, cavalo, cachaça e mulher Vaqueiro que é vaqueiro, gosta mesmo de mulher Gado, cavalo, cachaça e chapéu e bota no pé Vaqueiro que é vaqueiro, vindo só de curtição Cavalgada, vaquejada e vaqueiro campeão Oh, 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 oh O trabalho tá bem, tá bem Família nem se fala, ai ai Meu time chegou na final Era pra eu tá sensacional Mas sem você, meu bem, meu bem Fica tudo sem graça, ai ai Nega, esquece essa briga de nada Neguinha, não jogue a toalha Porque se juntar tudo, tudo é nada sem você Nega, desfaz essa mala Hashtag, fica em casa Eu posso ter o mundo, mas não tenho nada Sem a nega O bolo da minha cereja O bolo da minha cereja Dinheiro compra tudo, mas não tenho nada Sem a nega O freezer da minha geladeira O bolo da minha cereja É você, minha nega, nega, nega Mas sem você, meu bem, meu bem Fica tudo sem graça, ai ai Nega, esquece essa briga de nada Neguinha, não jogue a toalha Porque se juntar tudo, tudo é nada Sem você Nega, desfaz essa mala Hashtag, fica em casa Eu posso ter o mundo, mas não tenho nada Sem a nega O bolo da minha cereja O bolo da minha cereja Dinheiro compra tudo, mas não tenho nada Sem a nega O freezer da minha geladeira O freezer da minha geladeira O bolo da minha cereja O bolo da minha cereja Eu posso ter o mundo, mas não tenho nada Sem a nega O freezer da minha geladeira O bolo da minha cereja Dinheiro compra tudo, mas não tenho nada Sem a nega O freezer da minha geladeira O bolo da minha cereja É você minha nega, nega, nega Tá fazendo certinho Tá agindo legal Tirando da sua vida Esse amor cara de pau Já deletou o contato Já viu outras pessoas Mas o seu pensamento Ainda dá moral pra esse trouxa Mas eu tô aqui, meu bem Vou mostrar sentimento, vou Vou dar trabalho na sua cama Você vai esquecer dele cem por cento Você tirou o beijo dele da sua boca Mas não adiantou Faltou tirar alguma coisa Então tenta tirar minha roupa Ai, 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 ai Sente o gosto da minha boca Ai, 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 ai Assim cê não vai se lembrar Daquele trouxa Não vai mais Tenta tirar minha roupa Ai, 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 ai Sente o gosto da minha boca Ai, 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 ai Assim cê não vai se lembrar Daquele trouxa Não vai mais Não vai mais Você tirou o beijo dele da sua boca Mas não adiantar Mas não adiantou Faltou tirar alguma coisa Então tenta tirar minha roupa Ai, 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 ai Sente o gosto da minha boca Ai, 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 ai Assim cê não vai se lembrar Daquele trouxa Não vai mais Tenta tirar minha roupa Ai, 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 ai Sente o gosto da minha boca Ai, 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 ai Assim cê não vai se lembrar Daquele trouxa Não vai mais Tenta tirar minha roupa Ai, 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 ai Sente o gosto da minha boca Ai, 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 ai Assim cê não vai se lembrar Daquele trouxa Não vai mais Não vai mais Não vai mais Movem seus declaros Sinto que você está perdida E não quer sair da minha vida Então fica Há muito tempo vivo com você Eu prometi não te fazer sofrer Não sei o que vieram te dizer Mas dá pra ver Nossa felicidade incomoda A quem não tem Eu te juro, meu bem Eu não tenho ninguém Só tenho você Só tenho você Tu sabes bem porquê Porque amo você Só tenho você Só tenho você Tu sabes bem porquê Porque amo você Só isso que eu tenho pra dizer Sinto que você está perdida E não quer sair da minha vida Então fica Há muito tempo vivo com você Eu prometi não te fazer sofrer Não sei o que vieram te dizer Mas dá pra ver Mas dá pra ver Nossa felicidade incomoda A quem não tem Eu te juro, meu bem Eu não tenho ninguém Só tenho você Só tenho você Tu sabes bem porquê Porque amo você Só tenho você Só tenho você Só tenho você Tu sabes bem porquê Porque amo você Só tenho você Só tenho você Só tenho você Tu sabes bem porquê Porque amo você Só isso que eu tenho pra dizer Se acreditar não é só você 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 Me diz aí como que vai ficar Se vai ser só nós ou vamos namorar De uma vez por todas eu preciso saber Já esperei demais, não quero mais sofrer Me diz aí como que vai ficar Se vai ser só nós ou vamos namorar De uma vez por todas eu preciso saber Já esperei demais, não quero mais sofrer Eu moro na Ossi, tenho orgulho de dizer Aqui fina, cirigreada, estou falando pra você Não é egoísmo, apenas a verdade Não troca a minha roça para morar na cidade A labuta é grande, mas não tem problema não Sua pinga não no resto, esse é o meu sertão Cada um com seu trabalho e sua profissão Os labutados, um gado, outros com a plantação É bom demais, é bom demais Morar na roça bem pertinho dos meus pais Tem jeito não, tem jeito não Eu sou uma adulta e tenho orgulho do sertão É bom demais, é bom demais Morar na roça bem pertinho dos meus pais Tem jeito não, tem jeito não Eu sou uma adulta e tenho orgulho do sertão Eu sou uma adulta e tenho orgulho do sertão Eu sou uma adulta e tenho orgulho do sertão Irmão eu sou uma adulta e tenho orgulho do sertão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto